Olá, bom dia! Começa hoje vacinação contra a gripe em todo o país para idosos e profissionais da saúde. Para evitar demissões em massa durante a pandemia do coronavírus, o governo edita medida provisória com novas regras para contrato de trabalho. BNDES anuncia medidas para socorrer empresas e preservar empregos. E veja também, operação do Exército e higieniza rodoviária de Brasília. Hoje é segunda-feira, 23 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil registra 1.546 casos confirmados de covid-19. São 25 mortes, 22 no estado de São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde informou que novos testes rápidos vão chegar da China nas próximas semanas e serão usados em profissionais de saúde. Neste domingo, o ministro da Saúde e o presidente Jair Bolsonaro conversaram com prefeitos por videoconferência sobre o combate ao novo vírus. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi até o Ministério da Saúde participar de uma videoconferência com prefeitos de capitais para definir novas formas de deter o covid-19, que já foi detectado em todos os estados da federação. O momento é de união de todos nós e tratarmos o problema daqui para frente. Da nossa parte, como diz o ministro Paulo Guedes, da Economia, não faltarão recursos para a saúde do nosso povo, bem como para a manutenção de empregos. O Ministério da Saúde já distribuiu 27 milhões de kits de testes rápidos para o coronavírus e nos próximos dias mais 5 milhões serão enviados aos estados. O Ministério da Saúde garantiu que está se preparando para o pico da epidemia que deve ocorrer nos próximos 15 dias. O SUS agora está aumentando a sua capilaridade, o número de leitos vão aparecendo, o número de CTIs vão aumentando e nós vamos monitorando. Se apertar um pouco aqui, aumentamos um pouco mais a oferta de equipamentos aqui. Vamos administrando o país como um todo, vendo o cenário nacional para que nós possamos fazer disso a transição menos impactante para todos nós. O ministro manifestou ainda a preocupação com o uso de álcool líquido pela população. Eu tenho muita preocupação da pessoa querer usar o álcool como fogareiro para cozinhar, a pessoa deixar álcool na mão de criança para lavar as mãos, para passar no corpo, as pessoas fumando perto dessas garrafas de álcool. A única coisa que eu não estou precisando nesse momento é de queimaduras, fumaça, porque isso é o que mais se utiliza de hospital, CTI e ventilador. De acordo com o Ministério da Saúde, os casos assintomáticos da doença no país já chegaram a 80% dos infectados. Os infectologistas alertam sobre a importância de manter o isolamento social. Por isso, a recomendação do Ministério da Saúde é de continuar em casa e ter bons hábitos de higiene. E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a gripe para idosos e profissionais da saúde. Vamos então ao vivo ao Rio de Janeiro. O repórter Igor Santos traz os detalhes para a gente. Olá, Igor. Bom dia para você. Oi, Roberto. Bom dia. É isso mesmo. Começa hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Ao todo, serão três etapas. Nessa primeira, a prioridade é vacinar idosos e profissionais da área de saúde. No total, a expectativa do Ministério da Saúde é que cerca de 67 milhões e 600 mil brasileiros se vacinem até o dia 22 de maio. O dia de mobilização está agendado para 9 de maio. Só nesse ano foram registrados 320 casos e 29 óbitos causados por algum tipo de influenza. E é bem importante deixar claro que essa vacina contra a influenza não tem eficácia contra o coronavírus. Mas ela vai auxiliar os profissionais da área da saúde por dois motivos. O primeiro é a exclusão do diagnóstico para o coronavírus, já que os sintomas são bem parecidos. E o segundo é a redução da procura por serviços de saúde. Vamos ver o que o ministro Luiz Henrique Mandetta falou sobre a campanha de vacinação. Nós vamos vacinar 60 anos acima idosos, porque no momento são aqueles idosos. Se eu os protejo, eu tenho menos casos de influenza, menos casos de H1N1. Ou seja, eu diminuo a chance de um paciente desse, eu evito aquele que eu já tenho a vacina. E os profissionais de saúde, por quê? Porque eu necessito dos profissionais de saúde protegidos desses outros vírus para que esses outros vírus não sejam o motivo da sua retirada do front de trabalho que nós teremos nesse segmento à nossa frente. E agora vamos dar uma olhada no vídeo da campanha que já está circulando na TV, nas Hades e nas redes sociais. O Ministério da Saúde comprou mais vacinas contra a gripe. São 75 milhões de doses. Mas atenção, a campanha será por fases. Primeiro idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Depois, doentes crônicos, professores e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. Em seguida, os demais públicos. A vacina não protege contra o coronavírus, mas contra outros tipos de vírus da gripe. É importante respeitar as datas. Gripe tem que vacinar. E neste fim de semana, o governo adotou mais medidas para combater o coronavírus e os efeitos na economia. Entre elas estão a definição de serviços essenciais e regras para contratos de trabalho. Quem tem os detalhes é o repórter Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Muito bom dia. Olá, bom dia, Roberto. Para você e para todos que nos acompanham. Olha, ontem o governo brasileiro decidiu fechar, ontem à noite, fechar as fronteiras com o Uruguai. Esta era a única que ainda permanecia aberta. Outra medida publicada no diário oficial determina que qualquer interrupção de locomoção interestadual e intermunicipal deve ser embasada em normas da Anvisa. O objetivo é impedir que a circulação de insumos necessários seja afetada por restrições em vigor em vários estados. Ela também simplifica procedimentos para a compra de material e de serviços necessários ao combate à pandemia. Foi publicado também um decreto que detalha os serviços públicos e atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades do país e que não podem ser interrompidas. Por exemplo, a assistência à saúde, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, os serviços de transporte de táxi e também de aplicativo e também o transporte internacional de passageiros. Outra medida, Roberto, publicada ontem à noite, flexibiliza regras trabalhistas durante o período de estado de calamidade pública. A norma regulamenta medidas como o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a decretação de férias coletivas. O banco de horas também desobriga empregadores do recolhimento do FGTS nos meses de março, abril e maio. Roberto. Tá certo, Glauco. Muito obrigado pelas suas informações. E neste domingo, o BNDES anunciou medidas para injetar mais dinheiro na economia. A gente volta ao Rio de Janeiro para conversar com Igor Santos. Igor, a intenção é preservar os empregos durante esse momento de pandemia? Exatamente, Roberto. O BNDES lançou medidas emergenciais para reforçar o caixa das empresas nesse período de enfrentamento ao coronavírus. Ao todo, devem ser injetados R$ 55 bilhões na economia. Entre as medidas está a transferência de recursos do PIS-PASEP para o FGTS. Portanto, o trabalhador vai poder fazer novos saques do FGTS. O calendário deve ser anunciado nos próximos dias pelo governo. As outras medidas são a suspensão da cobrança de empréstimos por seis meses e a ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros. Nesse domingo, em uma live com a participação do presidente Jair Bolsonaro pelas redes sociais, o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, disse que a intenção é preservar os empregos. A ideia é que a gente proteja essa cadeia ao longo dessa crise transitória, porque é verdade, gente, é que a crise vai passar. Daqui a alguns meses a gente vai voltar às nossas vidas normais. E é importante manter essas estruturas criadas, essas empresas, esses empregos estabilizados. Militares do Exército fizeram nesta madrugada a limpeza das instalações da rodoviária de Brasília. Com roupas e equipamentos especiais, foram higienizados banheiros e corrimões. Em dias normais, passam pelo local cerca de 700 mil pessoas diariamente. As Forças Armadas vão oferecendo o seu contributo para a proteção à sociedade, à família brasileira, a todos nós. Nesse momento difícil que vai passar, que nós vamos superar, solidários, unidos. E o Ministério das Relações Exteriores criou um grupo consular de crise para assistência a viajantes brasileiros afetados pela pandemia do novo coronavírus no exterior. A repórter Caroline Blaut nos conta os detalhes pela internet. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. As limitações de circulação de pessoas entre os países, que foram estabelecidas nos últimos dias por causa da pandemia do coronavírus, fez o governo federal criar esse grupo especial de crise para ajudar os cidadãos brasileiros que estão impedidos de retornar ao Brasil. As autoridades, nesse momento, estão concentrando esforços diplomáticos para a abertura excepcional de espaços aéreos e também com as companhias aéreas para a realização de voos destinados a repatriar esses brasileiros. Então, atenção. Se você está no exterior ou conhece alguém que está sendo afetado pela crise, informe o governo a situação pelo formulário no link que aparece aqui na tela ou pelos números de telefone divididos por regiões geográficas. Mantenha-se informado também por meio das redes sociais da embaixada ou consulado em sua região e pela página de alertas do portal consular. Roberto. É isso mesmo, Carol. Obrigado. Bom dia para você. O governo federal zerou a fila de espera do programa Bolsa Família com a inclusão de mais de 1 milhão e 200 mil pessoas por causa do coronavírus. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, também assinou uma portaria que impede a exclusão de beneficiários do programa pelos próximos quatro meses. A decisão que está aqui garante que por 120 dias, a partir da data de hoje, nenhuma família será excluída do programa Bolsa Família por nenhuma condicionalidade. Ou seja, nós garantimos o atendimento às famílias, a proteção e o presidente Bolsonaro reafirma o seu compromisso com o programa Bolsa Família. Está circulando a notícia de que o governo começou o recadastramento do auxílio mensal no valor de R$ 200,00 para trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda. O Ministério da Economia alerta a não clicar nesse link. Esses links foram criados para roubar dados do consumidor. O benefício vai ser criado pelo governo e encaminhado ao Congresso. A medida faz parte de um pacote para conter os prejuízos do coronavírus e pode injetar até R$ 147 bilhões na economia. E uma última notícia. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, vai flexibilizar o horário de funcionamento dos postos de combustíveis de todo o país. Os revendedores deverão funcionar, no mínimo, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Segundo a resolução publicada hoje, a medida vai valer enquanto durarem as ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Uma boa semana para você. Tchau! Legenda Adriana Zanotto